Fabiana, você já marcou o batismo? Não, eu vou deixar isso pra depois. Você tá louca? Você quer que sua filha veja espírito, é? Tem que batizar logo, menina! Deus me imprim, mãe. Não quero que minha filha fique vendo espírito, não. Pois não batiza nada pra tu ver. Vai ficar chamando? Vai! Vou marcar isso aqui agora. Vou marcar o batizado dela agora, dos meninos. Tem que escolher o padrinho primeiro. Ah, tava pensando na... E que tal a tia Berenice com o marido dela? Melhor que nada. Tá, então vamos ao Deus. Menina, minha filha quer ficar vendo espírito. Fabiana, tu não vai batizar essa menina, não? Não, mãe. Eu não vou batizar ela, não. Por quê? Eu vou deixar ela crescer e ela escolher se ela vai querer ser batizada. Ela vai escolher a sua religião. Mas, minha filha, tem os padrinhos. Você tem que escolher pra ela. E o que adianta escolher padrinho, mãe? O que adianta? Padrinho vai ser só de enfeite. Ela nem vai ligar pra menina. Vai ser padrinho só nesse dia. Depois, nunca mais vai querer ver nem a menina. Então, é ver se... Então, ela vai ver espírito, minha avó falava. Espírito, mãe. Não existe isso, não. Espírito, sabe o que quer? São as pessoas de verdade, tá? Não existe isso, não. Não acredito, não. Vou esperar ela crescer e ela que vai escolher a sua religião. Se ela vai querer ser batizada ou não, tá? E os padrinhos é só de enfeite. Não tem necessidade, não.